O canal Cia Plus Se inscreva se não for inscrito E simbora Hoje está um dia Maravilhoso, um sol larado 60 reais Bermudinha Agora já está beirando meio dia Tem gente o dia inteiro Chega nessas horas Aí perto de uma hora Mais ou menos Vai diminuindo um pouquinho O sol já está preparando Para pegar o ônibus Mas provavelmente lá pelas Duas horas da tarde Já não tem quase ninguém A valor da mochila 80 reais 45 55 Olha o jogo de potinho 75 reais Balança de precisão 25 praticamente Vamos por fora Que nós andamos mais rápido Tem mais Não Tem fora Mas sai na frente Olha a água geladinha A cerveja Olha a água gelada Olha a água gelada A cerveja A cerveja Passei Leva para o saco Amílio Restaurante Rascaria Aqui é carne na brasa Olha a água gelada É 20 reais a brusa Para ter que ver se eu vou ver Essa cerveja cedinha Vamos lá Olha a água gelada Olha a água gelada Olha a água gelada Olha a água gelada Só tem um ali de lá Não só perguntou Que eu tava precisar uma coisa Essa boneca Essa boneca Quanto? Ah sim Alabe 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 E o número? Alabe Só meia Fala Só meia Tá chorando? Hum Vou pagar Só Perguntei o preço Ali O senhor Parece que não gostou Muito não Parece que eu nem parei Logo Obrigado E aí Eu sei Eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL